E macetadinha das bebezinhas, linda macetadinha das bebezinhas Soga, soga, soga essa cantagemzinha, soga, bola pra descer Isso, 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 isso Tô vendo a lote que elas gostam, a raiva que elas amam A lote no boto derrama, em vela no chão do jantar E eu tô na real chegando na pala, as bebezinhas todas sinadas Encostando o pai que dá pra negócio, muito pé, né, viu, é A chama logo as amiguinhas pra jogar a raba Tô vendo que elas querem levar a macetada A chama logo as amiguinhas pra jogar a raba Tô vendo que elas querem levar a macetadinha Azulpezinha linda, macetadinha Azulpezinha linda, soga, soga, baixa da sacanagemzinha Subiu! E macetadinha, olha lá azulpezinha linda, macetadinha Azulpezinha linda, soga, soga, baixa da sacanagemzinha Repertório novo, sucesso Eu vivo no spin, se é corra de fronte, papai Olha, pega, vai no swing, toma pra descer Ô camarote que elas gostam Da raiva e que elas amam Da rocha e no bolso dela E vem lá no chão do rock E o turno nao, chegando na bala As bebêzinhas, tudo alucinado A engosta no pai que dá pra negócio Muito velha de um relógio Lama logo a sanguinha, vai pra jogar a rama Tô vendo que elas, ele leva a macetada Fora as tuzinhas, cachorro Tô vendo que elas, que o quê? Que macetadinha Que macetadinha As bebêzinhas, alguém lá Soga, soga Mas só na sacanagem A coxa deu você, o cachorro Que as bebêzinhas, alguém lá nasce Que as bebêzinhas, alguém lá nasce Soga, soga Mas só na sacanagem Sando o espelho do brilho Vem do copo de acrílico Arnuzita Melado Tá não? Até amanhã ser um dia, viu, velho? O nome dele é Junilson Pressão O nome dele é Junilson Pressão O nome dele é Junilson Pressão O nome dele é Junilson O nome dele é Junilson O nome dele é Junilson Pressão O nome dele é Junilson O nome dele é Junilson O nome dele é Junilson Pressão O nome dele é Junilson Pressão